É muita honra minha vocês terem aceitado o nosso convite, por favor podem subir ao palco, Marcelo Pimenta, Marcelo Gluiz, Fabiano Meneghetti, muito obrigado por terem aceito o convite, seu microfone está em cima da mesa. Boa noite, estamos aí finalizando esse dia de hoje, é com essa mesa, sobre esse tema que é um tema tão atual e ao mesmo tempo um tema bastante inovador para muita gente. Muita gente ainda, hoje a gente estava lá no palco do Cross Space falando sobre a maratona de negócio e o pessoal perguntava o que é afinal essa história do Design Sync, então eu gostaria de começar com o Fabiano para a gente dar uma introdução um pouquinho no tema, quer dizer, o que é Design Sync? O que é que isso significa? Bom, boa noite a todos. Sendo bem prático assim, o Design Thinking começou com a Aireo, que é uma empresa de design, mais precisamente com o David Kelly, que é um dos fundadores da Aireo. O Design Thinking nada mais é do que um processo inteiro de concepção, pesquisa, até o desenvolvimento final do produto. É um processo de design focado exclusivamente no usuário, na experiência do usuário e focado bem no problema, onde se detecta o problema, a solução está no uso do usuário, digamos assim, até a concepção final e a solução desse problema. Então, muitas empresas começaram a utilizar esse mesmo processo que se desencadeou no mundo inteiro. Mas o processo em si, muitas pessoas dizem que são sete etapas, alguns resumem em quatro etapas. Então, varia muito de acordo com cada uso, com cada necessidade também de cada empresa e de cada tipo de negócio ou serviço ou produto. Legal. Você quer dar uma complementada agora nessa introdução? Alô? Alô, sim, agora sim. É importante dizer também que ele é um conjunto de práticas. Ele, na verdade, é uma caixa de ferramentas que você não precisa usar todas as ferramentas em todos os casos. Inclusive, eu sou partidário, eu nunca gostei de usar processo e metodologia ipsis literis. Eu acho que quem mais entende de processo e metodologia sabe em que momento deve usar cada uma dessas práticas. Mas o mais importante é o conceito. O conceito é como é que a gente consegue desenvolver produto com um contato constante com o usuário e o tempo todo em pequenos ciclos incrementais. Eu me lembro quando eu comecei, eu sou designer de formação, eu trabalho com design de web já há 15 anos, 16 anos. Quando eu comecei, o que estava em voga era um processo linear, que começava com modelagem de negócio, ia para arquitetura da informação, wireframe, design, depois implementação client-side, server-side. Era assim, era uma linha de montagem. E o que eu acho muito legal é como hoje esse processo waterfall virou máquina de lavar roupa. Virou todo mundo numa sala para tirar valor e para entregar valor para o usuário. Eu acho que o design tem que ter mais um conjunto de metodologias nesse sentido. Legal. Acho que a gente podia, para tentar tangibilizar, como é que vocês usam essa caixa de ferramentas, essa metodologia no dia a dia do trabalho de vocês? Como é que isso hoje muda o jeito de fazer negócio, o jeito de planejar? Como é que vocês estão fazendo esse uso dessa caixa de ferramenta nos negócios? Uma coisa bacana até que o Marcelo comentou é que é realmente a gente tem que utilizar de acordo com cada necessidade, cada uso. Porque isso a gente fala, puxando dos criadores, que é o David Kelly mesmo, quando ele começou esse processo, na proposta, eles discriminavam todo o processo e valores para cada etapa do processo. Para a conceituação, o valor é X, para a concepção, o valor é Y, pesquisa, enfim. E o que acontecia? O jovem nerd. Aqui está um pouco animado, comparado. E daí o que acontecia? Os clientes chegavam e eles falavam, vamos começar da etapa 3. Eu não preciso da etapa 1, da etapa 2. Porque esse valor eu não quero pagar. O que estava acontecendo daí? Chegou um determinado momento que eles falaram o seguinte, o David Kelly e a Adel começaram a falar o seguinte, a partir de agora a gente só pega o trabalho quando tiver todas as etapas englobadas. Exatamente, exatamente. E trazendo para a minha experiência, o que eu faço? Mesmo sem saber desse uso que ele fazia antes, na proposta eu tento discriminar todas as etapas do trabalho, mas não discriminar valor para cada etapa do trabalho. E sim, as etapas do trabalho variam com cada projeto específico. Então tem projeto específico que requerem 4 ou 5 etapas de trabalho. Tem projetos específicos que somente 3 etapas são necessárias. Isso se a gente fizer numa linha de desenvolvimento, não numa linha tão lean para algumas startups como o Marcelo está mais acostumado também. Eu acho que o bacana desse contraponto é que a minha linha de montagem é uma linha de montagem mais de desenvolvimento em si. E eu acho que a do Marcelo é uma linha mais de ida e vinda, ida e vinda. Na verdade, é interessante isso. Eu trago o Polo Marti, a minha empresa, ela na verdade é uma fauna de startups. Eu tenho lá na Polo Marti hoje 6 startups, a gente é majoritário em todas elas e o meu diferencial é design. Então o que a gente sabe fazer bem é design. O que faz a gente ser uma empresa diferente é design. Só que eu tenho eu e mais dois designers numa empresa de 17 pessoas. Então como é que eu consigo ser orientado a design se só duas pessoas da empresa são designers que estão atuando? E eu acho que essa é a grande sacada do design thinking, que ele é design para não designers. Ele é um processo educacional para pessoas que não necessariamente são designers, mas que deveriam desenvolver uma forma, uma abordagem de desenvolvimento de produto que use alguns princípios de design. Então design thinking é algo bem diferente de design, né? Ele é uma forma de como é que você incute alguns conceitos de design no dia a dia de uma empresa até para não designers. E eu acho que é isso que muda para a gente. Você vê um desenvolvedor participando de um processo de ideation, por exemplo, e dando ideia de uma forma que ele não daria se ele não tivesse naquela metodologia. Que eu acho que ela puxa um pouco o designer que cada um tem dentro de si. Está ficando claro? Eu fico às vezes... Eu sou professor lá da SPM e acho que às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de entender exatamente o que isso significa. Eu queria ver se vocês não querem explicar o que é um processo convencional de planejamento e de criação de uma solução. O que é um processo de planejamento e de ideação, como você falou, baseado nas ferramentas do design thinking. Então acho que a gente pode dar um contraponto para mostrar o que muda realmente entre um método convencional de fazer as coisas e um método baseado realmente com foco no usuário. O método convencional, como eu aprendi a fazer, você tem etapas. E essas etapas, elas são clusters. Então você participa da etapa que você domina aquela disciplina. Então, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa na Globo.com, por exemplo, eu era gerente da equipe de criação. A equipe de criação, o que ela fazia era criar. A gente usava design thinking dentro da equipe de criação. Mas é muito mais interessante quando você tem a metodologia aplicada como um todo e que não fica restrita só à equipe de criação. Então, por exemplo, vou dando o exemplo aqui do processo de ideação, de geração de ideia. Você tem quase que um jogo, uma experiência quase de jogo, de todo mundo colando post-it na parede, igual o maluco. O cara não está percebendo que ele está trabalhando. E pessoas que não têm o hábito criacional, botando post-it na parede, inventando e se permitindo dar essas voltas. E aí você tem pequenos ciclos incrementais que no fim desse ciclo incremental, necessariamente você tem que gerar um protótipo. Que eu acho que é outra grande vitória. Antigamente, no processo convencional, você ficava muito tempo discutindo cada conceito, discutindo o que deveria ser feito, discutindo se a solução A ou B era melhor. Eu acho que no método convencional também, uma coisa que a gente pode deixar bem claro é que era muito empírico, né? Muito empírico. É muito empírico. Então, você não pegava muito a opinião do usuário, ou teste, refinamento, teste, refinamento, teste, refinamento. Não. Ah, isso aqui é bom. Acha bom? Acha bom? Não, podia melhorar. Mas, mesmo assim, continuava sendo empírico, né? E no processo do design, enfim, que não. Você começa a pensar no usuário em si. A gente está trazendo muito para a web também, que é o nosso chão, né? Mas é aplicado para qualquer caso. No caso da web, que é o nosso chão puxando a brasa para o nosso lado, ferramentas analíticas aí sensacionais para isso, né? Então, facilita muito o processo hoje. É viciante, né? Quem trabalha... Eu trabalho além... A gente usa muito Lean Startup, que é um conjunto de metodologias cujo principal diferencial é, em vez de você ficar dentro de imersão teórica para descobrir qual é o melhor modelo, vamos botar no ar e melhorar rápido. Errar rápido para melhorar rápido. Então, o processo de constante metrificação do que você está fazendo. Eu sou um viciado em Google Analytics. Eu fico no Google Analytics hoje pelo menos três horas do meu dia. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Minha mulher acha que eu sou louco, porque eu chego em casa e vou olhar de novo o Google Analytics. E no dia seguinte, você consegue agir sobre o problema. Eu acho que essa é a grande sacada. Antes, você demorava um ciclo de desenvolvimento de seis meses para botar alguma coisa no ar, para ter algum feedback do usuário. Hoje, você tem uma ideia hoje. Você faz um... Você se inspira hoje. Dessa inspiração, você consegue implementar alguma coisa, idear alguma coisa hoje, implementar hoje, prototipar hoje. E de noite, você está medindo. Para, no dia seguinte, você agir sobre isso. Então, o teu papel como empreendedor passa a ser muito mais ligado à inteligência. Ao que você está olhando e tentar interpretar aquilo que você está olhando, da maneira que os caras estão usando o teu produto e conseguir mudar rápido. Se você não muda rápido, é a mesma coisa que você não está olhando. Então, na verdade, muda em tudo. A empresa inteira passa a mudar. A empresa passa a ser uma empresa ágil. Ela busca modelos, processos ágeis de desenvolvimento. Ela busca agilidade na vida pessoal de todo mundo. Se você não tem um problema, você não espera até amanhã para resolver aquele problema. Você resolve o problema agora. Porque daqui a três minutos vai ter um outro problema que você vai ter que resolver. Então, eu acho que é essa que é a grande mudança no dia a dia da empresa. E outra coisa que muda drasticamente também é a multidisciplinaridade. Porque como tu tinha comentado, então, se tratando de designers e desenvolvedores, a gente não tem mais algo tão delimitado. O desenvolvedor tem uma certa autonomia de passar a ser um designer, assim como o designer também tem uma certa autonomia de entender um pouco de desenvolvimento. As coisas começam a se misturar. Acaba o especialista, o cara que só faz uma coisa. Isso acaba com o design thinking, isso acaba com o Scrum, com o Kanban, isso acaba com o Lean Startup. É um conjunto de práticas. Algumas mais de negócio, outras mais de processo, outras mais de tecnologia e outras mais de design. Mas todas elas caminham para o mesmo lado. Que é, não adianta mais a gente fazer aquela famosa bolha da internet do início dos anos 2000. Eu trabalhei em startup em 99, por exemplo. O dinheiro que era gasto em servidores, não sei o que. A gente ficou um ano antes de lançar o primeiro protótipo, botou no ar e as pessoas odiavam aquilo. Então, eu demorei um ano gastando dinheiro num prédio lindo no Rio de Janeiro, com um escritório gigante. Um ano inteiro gastando dinheiro para descobrir que aquilo que eu estava pensando não era bom. Isso é impossível hoje. Isso explica muito, não explica tudo, mas explica boa parte da bolha dos anos 2000. Então, hoje é muito diferente. Hoje a gente vai saber, vai sofrer na carne. Se a gente fizer alguma coisa que o usuário não quer, ou que não exatamente é o que ele quer, no dia seguinte você vai saber. Você vai ter que agir sobre isso. Então, acaba um pouco as egotripes. Eu acho que é isso aqui. E o cara fica ali naquela egotripe para sempre. Ele tem que provar de uma maneira racional que aquilo é uma boa ideia de fato. Óbvio que tem uma boa dose de instinto. Uma boa dose de cheiro. Eu acho que por aqui vai bem. Quando você escolhe a hipótese que você vai testar. Você tem que escolher uma hipótese que seja vencedora. Se você escolher sempre o cavalo que vai perder, você vai demorar um ano fazendo design thinking e não vai chegar em lugar nenhum. Legal. Eu acho que a gente pode tentar fazer um primeiro fechamento do conceito para a gente conseguir evoluir na conversa. Então, a gente poderia marcar que o design thinking como ferramenta e como método ele tem a participação do usuário desde o início do problema na construção da solução enquanto o método tradicional colocava o usuário no final. Então, eu vou fazer uma geladeira. No método tradicional, eu vou fazendo uma geladeira. Eu ponho um monte de especialistas. Esses caras montam a geladeira. Chega no final, tem dois tipos de geladeira. Eu faço um focus group e pergunto. Você gosta mais dessa geladeira ou daquela geladeira? Então, tinha a participação do usuário? Tinha. Mas muito no processo final do produto. E o design thinking inverte isso para atender para o cara. O que ele quer com uma geladeira? O que são os problemas que fazem ele ter uma geladeira? E a partir daí, ele começa a gerar ideias para ver que tipo de produto, se é mesmo uma geladeira, ou se é um freezer, ou se é um isopor. Quer dizer, o que está mais aberto a buscar soluções para aquele determinado problema e não em cima das soluções que estão no especialista. Então, acho que com isso, a gente pode resumir primeiro esse conceito e essa aplicabilidade. Eu queria pontuar uma segunda questão, que é... Vocês começaram a falar de outros termos, como Lean Startup. Hoje mesmo, eu vejo aqui que tem vários participantes da Maratona de Negócios. Eu estou trabalhando lá com eles na concepção de negócios para a Copa do Mundo. E a gente tem trabalhado conceitos de desenvolvimento de cliente, que o Steve Blank traz, de trazer a construção de uma solução junto com o usuário. A gente está usando o Business Model Generation do Osterwalden, o Canvas, que coloca o quadro e um dos principais diferenciais é a visualização dos dados, o uso dos post-its, a questão da colaboração no quadro. Então, vocês veem que são novas metodologias que são todas afetadas pelo Design Thinking. Então, a gente começa a ser o Design Thinking uma coisa meio transversal. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nisso. Como é que vocês acham que o Design Thinking influencia nessas novas metodologias de negócios, de criação de empresas, de validação de negócios? Eu queria ouvir um pouquinho isso. Qual é a contribuição que essa metodologia traz para outras metodologias? Bom, a primeira coisa que o Design Thinking deixa é o dia a dia da empresa mais lúdico. Tudo fica mais lúdico, de fato. A relação que as pessoas têm com o trabalho é diferente. A segunda é, eu não sei exatamente o que influenciou o quê. Eu só sei que o modelo antigo de empresa, o modelo antigo de trabalho, está ruindo. E está ruindo primeiro na nossa indústria, que está na ponta. Aquela relação com o chefe, aquela relação com o meu escritório, isso tudo está ruindo junto. Então, todas essas práticas, o canvas business model que a gente usa, é muito legal porque ele põe a visão da empresa na parede, de uma forma clara. Todo mundo que passa ali tem que olhar, aquilo. Isso não está mais restrito à sala de reunião, à sala do chefe, como era antigamente. Todo mundo tem que saber exatamente qual é a visão daquela empresa. E se mudar a visão, muda o quadro. Tudo é afetado por essa nova visão. Eu não sei quem nasceu primeiro, o que é ovo, o que é galinha. Só sei que trabalhar hoje é mais divertido do que era trabalhado no início dos anos 2000. Eu acho que é mais efetivo. Eu acho que os ciclos incrementais, eles melhoram muito o dia a dia da empresa. Eu acho, por exemplo, que o Lean Startup é a única forma de fazer startup numa indústria de alto risco. Eu acho que a gente, eu pessoalmente, a gente, a internet é uma indústria de alto risco. Eu trabalho em Early Stage, que é a parte mais risco da indústria de alto risco. Se eu não for rápido, se eu não for ágil, se eu não colecionar, o que eu costumo falar é que quais as certezas que a gente colecionou hoje? A gente chegou aqui 10 horas da manhã e o que a gente aprendeu até 6 horas da tarde? Se a gente não aprendeu nada, tem alguma coisa errada. Então, o aprendizado constante passa a estar no vocabulário do empreendedor. E isso, eu acho que é o grande ganho que a gente tem. A certeza não é mais de quem tem uma patente mais alta na empresa. Na verdade, você descobre todos os dias a descoberta diária e a aplicação dessa descoberta diária também. O que eu acho bacana também, e tanto que a gente está falando só de web, 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 né? Mas o bacana é que o design thinking, ele é aplicado a tudo que se trata de design e que tem um produto ou um serviço final, né? Então, se trata de um escritório de arquitetura, de uma empresa de design de produto, inclusive de uma empresa de web, como seria o nosso caso. O caso mais tradicional e para quem ainda tem dúvida sobre como é que o design thinking acontece, eu sugiro que entre no YouTube e que procure o caso do carrinho de compras, né? Que é um vídeo muito didático, que mostra a ID.O., né? Que é a empresa que ele citou aqui no início como criadora desse conceito, pelo principal difusora desse conceito, em que eles mostram como é que eles reinventam um produto muito antigo como um carrinho de compras, né? Então, eles mostram lá no vídeo que antes de saber de usar o carrinho, eles vão no supermercado, veem os clientes usando os carrinhos, perguntam, daí a mãe reclama que o filho já caiu do carrinho, que ela fica tendo que ir batendo nos corredores, porque ela tem que carregar o carrinho em todo momento, o dono do supermercado reclama que o carrinho é roubado, muitos carrinhos são roubados pelos clientes. E daí, então, desse trabalho com o usuário, eles vão para o processo, daí o segundo, de ideação, tem muitas ideias com relação de como é que poderia ser o carrinho, depois eles fazem, então, um brainstorming, começam a fazer alguns protótipos, né? E aí, eles usam toda a metodologia num produto nada web, muito pelo contrário, que é um produto muito tradicional, que é um carrinho de compras, que eu acho que vale muito para quem ainda está um pouco confuso com o conceito, né? É poder entender como que ele pode estar sendo usado em tudo, né? Porque a grande sacada do design thinking é realmente vir para o mundo dos negócios, né? Porque é aí que ele vem, porque no mundo dos designers, dos escritórios de design, eles sempre pensaram como designer, eles sempre agiram como designer. Então, esses caras sempre fizeram design thinking. Hoje, o que a gente está conseguindo é utilizar essas técnicas que esses caras utilizavam no mundo dos negócios, para fazer modelagem de modelo de negócio, para fazer prototipação, para fazer desenvolvimento de clientes, né? Quer dizer, então, acho que essa que é a grande sacada aí que a gente está vendo a contribuição, não é? Eu acho que no ponto da prototipação, o vídeo é sensacional. Só que quando você está prototipando um carrinho de compras, isso é trabalho pesado, é trabalho com materiais, é um trabalho que demanda pelo menos um dia, para você ter um protótipo funcional dois dias, três dias, dependendo do tipo de protótipo, né? Em níveis de protótipo. Isso que a gente faz, quando a gente vai para o mundo digital, isso é o mais legal, a prototipação é o seguinte, você pega uma discussão em uma mesa, fulano acha que a solução A é melhor, beltrano acha que a solução B é melhor. Você sai da discussão na hora, cada um faz um protótipo feio, que chama protótipo rápido e feio, é, protótipo quick and dirty, sujo. Protótipo feio mesmo, com airframe. Rapidamente, cada um faz um protótipo que traz de novo, e com, eu garanto, assim, com um usuário, nos primeiros dois minutos de um usuário usando, os dois caras vão concordar qual é a melhor solução. Então, assim, isso é, você vê, você vê, isso fica claro para você, até como designer, olhar, puta, como é que eu não vi isso? E aí, o usuário vai lá e na tua cara mostra qual é a melhor solução que às vezes descorta em você. Então, a prototipação é a parte que eu mais gosto do outro. Se pudesse ser só metrificar e prototipar, eu acho que é o mundo ideal. Eu, o tempo todo, ver, mensurar, protótipo, testa. Mensura, protótipo, testa. Isso é o meu mundo ideal, por exemplo, em produto digital, em site, web, fazendo teste A.B. todos os dias. Eu acho que isso é fantástico, assim, quem não conhece a metodologia tem que usar. Legal. Vamos aplicar o design thinking aqui agora, então, que é botar a voz para o usuário, né? Quer dizer, então, vamos sair dessas perguntas aqui que eu comecei a fazer inicialmente e vamos ver quem da plateia tem perguntas para trazer aqui para o público. Quem se habilita a ser o primeiro? Por favor. Oi, oi. Opa. Boa noite. Então, você falou, eu mexo com web também, eu trabalho com web, e uma preocupação que eu tenho é se eu ficar fazendo isso, faço o protótipo e publico, o protótipo e publico, as pessoas, os usuários, perdem credibilidade entre os usuários. É uma ótima pergunta. Eu trabalhei na Globo, né? Então, você pode imaginar o que é uma marca como a Globo botar alguma coisa imperfeita no ar. Não acontece. É uma chamada padrão Globo de qualidade, né? Então, você tem um choque de cultura, claro aí, na televisão você não testa alguma coisa que está semi-pronta, né? Nem no jornal. Imagina uma página de jornal que está semi-pronta que você recebe na tua casa. Mas aí, o meu papel, como esse tempo que eu trabalhei na Globo, era justamente mostrar o que a gente tem a ganhar e falar o seguinte, na internet, essa cultura Globo tem que ser uma cultura mais internética. Tem que ser uma cultura mais aderente à maneira que a gente pensa na internet. Isso é uma luta de gerações, gerações. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Agora, eu sou empreendedor. Eu também não quero que o meu consumidor ou o meu usuário tenha essa impressão de mim. Mas eu acho que o usuário é mais tolerante. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer muito é o teste A-B. O teste A-B você não precisa fazer com a parte inteira. Você pode simplesmente escolher uma pequena parcela da base suficiente para você tomar a conclusão, tirar a conclusão disso. Então, você não põe para todo mundo uma coisa que você não acredita. Você põe para pouca gente. Muitas vezes, você usa, antes de botar no ar até, você chama algum stakeholder que está perto, um cara que está em outro projeto, um cara que serve cafezinho da empresa, qualquer um para usar, a tua irmã, teus amigos para usar. E é incrível como é esclarecedor. É incrível como rapidamente você começa a tirar a conclusão com base em uso. E, na verdade, o teste A-B inclusive é aconselhável não fazer com mais de 4, 5 usuários também, né? Tu não fazer com uma base gigante de usuários. E, claro, o ideal de serviço web é tu não estar lançando toda semana uma feature nova e daí não deu certo, vamos tirar, não deu certo, vamos tirar aí toda semana, né? Então, para o projeto web, eu acho que até o Marcelo tem mais propriedade de falar por ter trabalhado na Globo, mas o aconselho A-B é tu ter uma bateria de features que tu vai aprovar num segundo plano para depois sim colocar no ar, né? E, claro, depois disso ainda tem a possibilidade de uma ou outra ter uma desaprovação, né? Eu acho que um caso bem importante e real hoje que usa essa questão da validação por grupos é o Facebook. O Facebook nos Estados Unidos é uma determinada forma... Eles estão agora, por exemplo, fazendo vários testes de monetização. Então, por exemplo, agora no Brasil você já pode, como pessoa física, pagar para que o seu post apareça mais na timeline dos seus amigos. Essa é uma funcionalidade que não deve ter mais que dois meses aqui no Brasil. Esse tipo de funcionalidade eles testam nos Estados Unidos a partir de IPs que eles sabem que é uma determinada população de um bairro ou de uma cidade. A partir de que aquela população ela aceita, vamos dizer assim, aquela mudança ou aquele modelo de negócio, eles vão abrindo para a cidade toda, vão mudando para o Estado, botam no país e depois que eles trazem para um país como o Brasil, por exemplo, em um outro rollout de desenvolvimento. Então, eu acho que essa pergunta que você fez, a resposta é essa aí. Tu pode testar, não precisa testar com a base toda, ninguém está falando isso. A gente está dizendo que tem que testar com o usuário e sempre com ele, mas não necessariamente que tu vai precisar ser uma coisa irresponsável de botar no ar, ah, não, funcionou, amanhã vou botar no ar de novo. Senão é loucura. Tem muitas empresas também que fazem a estratégia de alfa tester, que tem algumas pessoas que são claramente testadores alfa, que eles recebem as funcionalidades antes. Isso é outra forma de fazer. A gente faz bastante isso, a gente tem um produto agora chamado Posto Zero, que ele está lançado para 60 pessoas, depois eu mandei para mais 120. Aos pouquinhos, na medida que você vai colecionando as certezas, você vai abrindo para mais e mais gente. Em startup até, você tem vários métodos, eu acho que o conceito de você buscar a aprovação do usuário, desenvolver junto com o cliente, essa é a grande sacada. Hoje a gente tem muita ferramenta para fazer isso. Tem o InVision, que eu uso bastante também, que você manda para pessoas que você sabe que conhecem do assunto e ele vai comentar na tela o que ele acha. Isso é outra coisa muito legal. Enfim, tem muitas soluções. O problema técnico não existe mais para ele. Boa noite. Eu trabalho com marketing eleitoral e eu estava estudando ano passado a campanha do Obama e um dos caras, um dos heads que eles tiraram, um dos caras da Google, eles tiraram para fazer teste AB na página do Obama para conseguir mais usuário subscrever para receber a notícia da campanha. Porque como o voto lá não é obrigatório, eles usam uma técnica que se chama Grassroots para chamar o pessoal para incentivar a participação na campanha. O que eu queria perguntar, eu vi uma reportagem na Wired e eles não falaram quais eram as ferramentas de medição AB. Você comentou que você usa muito o Google Analytics e eu queria saber se tem outra ferramenta que dá para testar que seja específico para teste AB. Teste AB, quando a gente fez, eu fiz alguns testes AB, eu não sei ferramenta. A gente fez uma solução, o meu próprio desenvolvedor arrumou uma forma de entregar para metade dos usuários a tela A para metade dos usuários a tela B. A gente já fez isso algumas vezes. Já fez também para poucos usuários. O LinkedIn tem, o LinkedIn é crack em fazer isso. Agora, eu não sei se tem ferramenta de cabeça eu não me lembro o nome também. Mas se tu der um Google AB Optimizer ou alguma coisa assim, tu vai ter uma avalanche de ferramentas AB. Tem ferramentas ótimas também. Eu vi que, se não me engano, o próprio pessoal da 37 Signals tinha lançado uma ferramenta AB também muito bacana. Mas a dele eu não cheguei a testar, mas tem diversas. Tem diversas específicas somente para teste AB. Boa noite. Boa noite. Vai lá, vai lá, vai lá. É mais um comentário do que uma pergunta. Uma das coisas mais interessantes do design thinking e quando a gente coloca ele aliado com os conceitos de Kanban, Lean Startup, é que ele se torna uma metodologia de pensamento não só aplicada necessariamente a produto, mas para solucionar qualquer problema. O próprio David Kelly, Tim Brown, da IDO, eles começam a falar que eles começam a resolver problemas das mais variadas naturezas. Tipo, questões com Unicef, redesenhar processos de empresas. O próprio Tim Brown agora está com uma ideia de como você aplica o design thinking na sua vida. Como você design your life. E... Eu queria, na verdade, pedir que vocês trouxessem exemplos de como aplicar o design thinking para resolver outros problemas de empresa que não necessariamente o desenvolvimento de produto para expandir e ampliar mais essa discussão. Quer pegar a gente. Boa pergunta. Deixa eu pensar. Olha, cara, acho que tu poderia contribuir mais do que a gente nessa solução. Não, mas... Tem várias... Tem várias... Vários casos, eu acho que podem exemplificar, né? Você tem... Eu, particularmente, participei recentemente de um trabalho para o Sebrae nacional que era o desafio era o seguinte. O desafio Sebrae, que é um jogo para universitários, ele era um desafio que, no máximo, ele chegou a 150 mil usuários. Certo? É o recorde dele na... E a diretoria do Sebrae criou um desafio que fosse para um milhão de usuários. Então, a gente... Eu fiz um... Oito... Oito sessões em diferentes estados do Brasil. E o problema era esse. Como engajar um milhão de universitários numa atividade de empreendedorismo. Esse era o problema. Eu não falava que era desafio Sebrae e não tinha absolutamente nada na referência do que tinha o atual. E a gente começou a fazer grupos que tinham com professores, com empreendedores, com estudantes. E eles começaram a dizer o que motivava eles a participar. Então, eles começaram a dizer, olha, o que nos motiva é se isso nos desse um estágio. Se isso fosse para o meu currículo. Ah, se eu pudesse começar a jogar sozinho, porque eu não gosto de ter que formar grupo. Eu gosto... Então, são uma série de coisas que foram acontecendo e quem quiser, amanhã de noite, a gente vai apresentar o novo desafio Sebrae, aqui, num hackathon que vai acontecer ali no palco Cross Space. E foi construída uma outra coisa. Um outro... E é um problema como esse. Quer dizer, é uma meta de atingimento de público. Então, agora, o desafio Sebrae vai ser um monte de jogos individuais nos aplicativos a partir de que a pessoa chega num determinado nível. Ela tem como ver outras pessoas que estão no mesmo nível que ela. Então, começa a poder formar times e aí começa uma nova etapa. Isso vai estar no currículo da pessoa colocada que ela participou, que ela jogou no desafio Sebrae. Então, quando sair um histórico escolar, vai ter um selo daqueles que participaram do desafio Sebrae. Então, quer dizer, foi feito um outro produto, um outro jogo para resolver uma questão de educação empreendedora através do Design 5. E foi muito legal porque depois que a gente resolveu fazer uma prova dos nove, depois que a gente terminou todos os grupos, pegamos todas as ideias, montamos o novo, a gente voltou para um grupo de usuários para mostrar olha, se o jogo fosse assim, 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 sabe? E a gente teve uma aceitação de 100% dos jogadores. Então, isso mostra o uso da metodologia para um problema de negócio, não para um determinado produto especificamente. Me veio uma outra ideia também, outra ideia não, mas um outro caso que, inclusive, foi solucionado pelo próprio pessoal da AIDEL também, que eles estavam atacando alguns povos da Etiópia ou de Uganda, não sei, foi na África, mas eles estavam, foi notado que muitas crianças estavam morrendo logo quando nasciam, nos primeiros meses. e eles não estavam entendendo por que que elas estavam morrendo. E daí eles foram atacando. E um das premissas do design thinking é o porquê no início, né? É o porquê. Praticamente, tu ser uma criança no início. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ir atacando até o problema, o problema tem uma cara, né? Ok, agora a gente tem onde atacar. E eles descobriram no caso lá que era por causa que as crianças estavam com hipotermia. Por mais paradoxo que possam aparecer, mas na África as crianças estavam com hipotermia. E daí eles bolaram uma bolsinha térmica para agasalhar essas crianças nos primeiros meses. Então eles chegaram numa solução de um produto para um problema inicial que não necessariamente teria que ser um produto o resultado final, né? Pergunta lá, o microfone, por favor. Levanta a mão, Renato, por favor. Oi, boa noite. Eu queria só comentar a pergunta como é que pode usar o design para fazer decisão de negócio. Um exemplo super legal que a gente tem desenvolvido é usar técnicas de design para entender o valor recebido pelo cliente não para conceber mas se o valor que você está entregando está quente ainda. Por exemplo, é hora ou não de vender uma casa noturna porque ela está cheia de gente. O valor que eu estou entregando está sendo percebido na sua maximização. Captar essa informação do cliente e tomar decisão muda todo o entendimento de score de indicadores do negócio. O design thinking é uma técnica para você desenvolver novos indicadores. de negócio muito melhores do que a questão de faturamento e tudo mais. Porque é uma assim é a retroalimentação do design. Não é você captar para conceber é você entender o que está sendo recebido pelo mercado para ver se o seu negócio está valendo ou não. É isso. Agora a pergunta que eu tenho para vocês pessoal é o seguinte a gente veio aí de uma época muito quantitativa da pesquisa de mercado da questão da margem de erro pequena e agora tudo é qualitativo não importa a mostra vamos testar e ver ou seja a pesquisa de mercado então acaba e a gente fica administrando grandes dados não deixa de ser um censo online para o caso de coisas digitais mas coisas que não são digitais esse sofá por exemplo você não tem a entrada de dados de uso ainda não ainda não internet das coisas mas eu queria perguntar isso a pesquisa de mercado como ela era ela não tem mais aplicação nenhuma ou a gente está vivendo uma moda ou a gente está vivendo uma condição que é a questão qualitativa exploratória experimental difícil não sei realmente a gente o tipo de pesquisa que a gente faz para desenvolvimento de produto então tem pesquisa para saber se um produto é bem aceito ou não a gente faz uma coisa mais comum que a gente faz em focus group agora para desenvolvimento de produto ou seja são coisas objetivas usabilidade por exemplo isso aqui é melhor do que isso ou pior o Jacob Wilson que é o papa da usabilidade que é o cara que lá no início dos anos 2000 é quem todo mundo lia ele fala que você não faz nada sem teste ele está fora de moda o que a gente fala hoje é quanto menos teste você fizer quanto mais rápido você desenvolver e testar com o mercado de fato é melhor então e isso no mundo das startups especificamente é muito forte então não dá para saber eu acho que até hoje a gente usa muita coisa quantitativa não usa só qualitativa mas o que quantitativa é bom para o que é objetivo para o que você tem uma verdade absoluta e que você tem que seguir por isso a gente usa o tempo todo eu vou usar ali a minha experiência na SPM porque na SPM é bacana porque acho que todo mundo conhece a Escola Superior de Propaganda e Marketing uma referência em marketing e publicidade no Brasil e em São Paulo e lá tu tem cadeiras de pesquisa de mercado então quando esse assunto veio muitas pessoas começaram a ficar como assim nós temos uma escola que ensina isso e agora isso acabou então para mim e lá na escola pelo menos que a gente consensou é mais ou menos assim você falou com marketing eleitoral alguém falou que estava trabalhando com marketing eleitoral vamos dizer assim eu vou fazer uma campanha de candidato a prefeito como que tem que ser essa campanha qual o conceito dessa campanha eu usaria o design thinking para construir uma hipótese certo então eu não vou sentar só com o candidato vou fazer com o usuário vou fazer uma plataforma de repente isso vai sair uma campanha eleitoral que foca o meio ambiente e o empreendedorismo e a minha marca sei lá vai ser laranja e vermelha certo uma coisa assim ou e a outra pode ser verde e azul talvez o processo de design thinking me chegue nesse me leve até esse essas hipóteses olha pode ser isso e pode ser aquilo então eu tive a participação do usuário na construção das hipóteses então não foi uma coisa que saiu da minha cabeça mas saiu da cabeça do usuário e depois para eu validar se eu vou ficar com a marca laranja ou vermelha eu vou fazer uma pesquisa de mercado porque daí eu já tenho uma opção para dar para o usuário para que ele escolha entre A ou B eu não estou querendo é construir junto com ele não estou querendo captar a ideia dele o que ele estava esperando mas eu estou querendo é quantitativamente saber quantos preferem A e quantos preferem B então eu acho que essas ferramentas eu tenho estou completando mais de 20 anos de trajetória profissional vejo que elas vêm e muita gente acha que elas substituem umas as outras e isso é uma grande bobagem elas vêm se somar umas às outras só que você tem que ter a capacidade de discernimento de quando você vai usar uma e quando vai usar outra então foi assim que o rádio não destruiu a televisão que não destruiu o cinema que não destruiu o DVD que não destruiu a internet porque essas coisas cada um tem seu nicho cada um tem o seu momento então acho que as ferramentas como a gente estava falando aqui o plano de negócio ele é tão importante quanto o modelo de negócio mas felizmente hoje muitas pessoas quando um empreendedor entra para criar o seu primeiro negócio já não diz mais faz o teu plano de negócio o cara diz não valida o teu modelo de negócio primeiro depois que for validado faz o teu plano de negócio então o plano de negócio não perdeu a importância só que ele foi colocado agora numa linha de tempo num outro momento então acho que é isso que aconteceu com a pesquisa de mercado e a questão do design sync na minha opinião e quando não usar nenhuma muitas vezes a pesquisa não vai te ajudar em nada e aí você tem vício que você aprendeu no MBA ou você aprendeu em algum lugar que pesquisa é bom e aí você sai fazendo pesquisa tem uma frase que eu acho ótima que é até batida que é se o Ford tivesse feito pesquisa de mercado em Ford ele teria feito cavalos mais rápidos que é na verdade quando você está na ponta da inovação não tem pesquisa que vai te ajudar o teu usuário vai te falar muito pouco sobre o que vai mudar se ele fosse tão bom assim em prever o futuro ele estava no teu lugar então tem uma frase também muito boa do início dos anos 2000 da usabilidade que é designers são designers usuários são usuários o papel do designer é inventar é criar alguma coisa efetivamente nova não adianta perguntar para o usuário o que eu deveria inventar porque ele não vai responder isso eu acho que também tem os dois lados tem o lado de tu aprimorar algo e tem o lado de tu realmente inovar se tu está optando se tua empresa está optando por inovar digamos assim tu também não pode ouvir tanto o lado do usuário tu tem que optar por inovar se o Steve Jobs estivesse ouvindo tanto o usuário ele não teria feito o iPhone não teria feito o iPod teria feito mais feature no player dele antigo mas o próprio o próprio David Kelly também ele deu uma entrevista para a CBS esse mês agora em janeiro onde ele falou uma coisa bacana é que dificilmente hoje em dia tu vai inventar algo novo o que se faz hoje em dia é tu melhorar algo que alguém já inventou se tu for ver até mesmo o telefone que é algo agora tu está vendo a palestra do Lully tem uma linha de tempo de telefone que desde que inventou o primeiro telefone tu vai ver o primeiro vai pegar o iPhone tu não vê muita diferença basicamente é um iPhone o que aconteceu ele foi se aprimorando basicamente vai se aprimorando em cima de algo já existente eu vi isso aqui que é legal mas talvez poderia ser assim então eu já faço isso aqui e o outro cara me viu mas ele fez isso aqui eu acho que poderia ser assim e assim vai se aprimorando e o que é genial é cada uma dessas pequenas mudanças usando o exemplo do telefone ela cria mudanças enormes sociais por trás disso então o telefone quando começou a ser o telefone só os ricos tinham ele era um objeto de elite ele falava pô eu tenho um telefone em casa o telefone era quase um móvel da casa você chegava tinha um telefone ali aí o telefone se popularizou ele virou commodity você ligava mas tinha aquele o disquinho você ligava mas ainda assim a ligação era custosa você ligava quando você efetivamente queria ligar quando diminuiu o preço do negócio todo mundo começou a ligar por qualquer coisa aí depois quando virou celular você não como mudou a maneira que as pessoas saem com o celular e sem celular eu cheguei a pegar uma época que eu tive que sair sem celular você marcava com as pessoas em algum lugar você tinha que estar lá hoje não hoje você não vai sair para um lugar você sai para uma trajetória você liga para as pessoas muda de ideia troca ideia durante o tempo e agora com o fato de ter dado no celular aí já mudou mais ainda não preciso consultar antes eu consulto no caminho então assim por menores que sejam as mudanças no aparelho de telefone que possa parecer as mudanças sociais em volta do uso do telefone essas são as mais interessantes são mais interessantes do que a inovação tecnológica a inovação de uso a inovação de comportamento eu sou apaixonado por como o comportamento humano muda com pequenas coisas da tecnologia eu vejo também o design thinking o próprio design em si ser aplicado não tão genericamente mas sim mais especificamente mais para nicho um exemplo um exemplo que eu dou bem claro e que puxando novamente da palestra de Luiz mas que esse óculos eu já tinha visto que está se falando um monte de óculos 3D óculos 3D o próprio Google Glass mas algo mais genérico mas a própria óculos lançou algo mais específico focado para um público mais específico que é público de snowboard então é um óculos que trabalha com realidade aumentada com 3D que era um eles puxaram um problema para trazer uma solução para um nicho específico então nesse caso tu começa a fazer uma análise qualitativa e quantitativa mas não tão genérica mas mais focada num público específico com dados e com design tudo voltado para mais um público X eu acredito um pouco no diálogo de vocês me lembrou eu lendo o artigo do Wikipédia da história do AK-47 vocês já leram o artigo? não você tinha lá 3, 4 fuzis russo um era o mais preciso outro era o mais robusto e o terceiro era o que tinha a melhor mecânica e aí como eles tinham que fazer rodadas e a tecnologia era de uso comum você podia copiar um do outro o que ele que pegou e copiou menos um do outro foi descartado o mais preciso não era o mais robusto o mais robusto não era o mais fácil de manusear e aí o pessoal a equipe do Kalishnikov pegou e agregou os instrumentos e no final eles disseram não é o mais preciso que é o melhor é aquele que vai ser o mais robusto e com a mecânica mais confiável vai ser utilizado e a história da arma mais utilizada no mundo do século passado responsável por um monte de coisa tudo bem mas isso aí é outra história mas o que me parece um pouco na questão que vocês estão falando é a possibilidade da tecnologia de agregar ferramentas diferentes para os mesmos usos e atribuir usos diferentes para a mesma ferramenta eu acho que essa que é a potência da tecnologia hoje e ao mesmo tempo juntar isso com a possibilidade de carregar mais tecnologia no menor espaço de tempo e você puxar mais dados isso eu vejo como um pouco a ideia de que o século XX é o século que tem emprego para analista de dados de informação à vontade porque a diferença o que pode ser ou não medido é se você construiu métrica ou não como eu não sou nem na área de economia nem na área de marketing eu sou sociólogo tinha sempre uma piadinha que o pessoal das ciências sociais não poderia ser nem empresário e nem muito menos quantitativo isso já mudou também a galera tem turmas que hoje vem que já vem que o que não é quantitativo é que não foi criado o meio para medir entendeu e o que não vira mercado é o que você não criou o meio para ganhar dinheiro então a fronteira está aí muito bom essa história aí da arma que você contou ela é totalmente design sync porque essas coisas como a gente estava dizendo essas metodologias mal ou bem elas já existiam elas só não tinham esse rótulo e elas não tinham sido identificadas propriamente ditas e eu acho que foi legal que o pessoal mostrou que muitas vezes o design sync ele é mais útil quando você quer fazer uma inovação radical quer dizer é nesse momento que você usa ele então senão você pode fazer um paliativo você não vai estar precisando trabalhar no livro do Tim Brown lá do design sync que chama ele conta uma história que é meio nojenta mas acho que mostra bem ele conta um negócio na África também de exames médicos que eles estavam tentando reduzir o custo dos exames médicos dos exames de fezes da população então quem fazia isso eram médicos de Londres então vocês imaginam uma coisa assim que a medicina está super avançada então os caras estavam vendo embalagens que pudessem ser mais resistentes ecológicas mais baratas enfim toda uma discussão em cima disso até que um dia esses caras de Londres não foram e o cara que colia lá as amostras o cara pegou as fezes lá da população e botou num saco plástico sabe assim tipo e aí no final o que eles descobriram que o recipiente que carregava as fezes pouco importava o resultado do exame não mudava nada então quando as vezes a coisa está muito o cara é muito especializado como eram médicos doutores com especialização eles achavam que mexer na matéria lá pra fazer o exame ia ser uma coisa muito grave entendeu estavam com muito cuidado e estavam com muito debate em cima disso então vem um cara entre aspas ignorante porque ele ignora tudo que tem com relação a isso propõe uma coisa totalmente inovadora e barata e o resultado final é o mesmo então assim essas coisas elas são exemplos de design simples só que elas não foram rotuladas com isso hoje o que a gente tem como os meninos falaram aqui no início é colocado isso como uma caixa de ferramentas pra que todo mundo possa usar e não só aquele cara que teve aquela ideia ou fez errado ou experimentando ele conseguiu chegar naquilo mas que a gente possa estar utilizando essas ferramentas em várias e outras aplicações o que tu mostra também com essa tua história é que foi simplificado foi simplificada uma arma a ponto de ser uma arma perfeita pra uso não tem todas as funcionalidades que uma tinha não tem todas as funcionalidades que a outra tinha mas tinha as funcionalidades específicas que aquele uso era necessário isso é um exemplo claro de software software ou sites ou aplicativos se tu fosse ver se tu for ver aplicativos que foram feitos na década de 90 serviços softwares na década de 90 início dos anos 2000 eram softwares com centenas de funcionalidades e que na verdade era uma dor de cabeça por isso que tem a geração dos nossos pais e tal tem uma certa resistência com softwares porque era muita funcionalidade eles começaram a ser lapidados começaram a ser lapidados pra ser softwares específicos pra aquele uso então tu não precisa saber que tem 100 funcionalidades tu precisa saber que tem uma que aquela funcionalidade que tu quer usar e é por isso que tu tem aquele software pra ter uma ou duas funcionalidades exatamente então é focado pra aquele usuário não tem mais porque tu ter 70 funcionalidades extras tu tem duas e é as duas que eu preciso isso o que aconteceu tu deixou mais usual os usuários receberam aquilo de uma forma melhor e ao mesmo tempo de reduzir muito o custo de produção final daquele serviço vamos ver quem tem uma pergunta final antes da nossa encerramento aqui quem se habilita não? sem mais perguntas eu faria então uma pergunta que é o seguinte eu estou ajudando a gente está com 110 empreendedores quem está participando da maratona de negócio levanta a mão nós estamos aqui com cerca de 10 que estão construindo aplicações e aplicativos pra uso na copa do mundo e nas olimpíadas eles tem até amanhã de noite pra estar colocando uma proposta que vai ser julgada e aqueles 40 melhores vão estar apresentando pra uma banca de investidores no sábado o que vocês sugerem pra esse pessoal como é que o DesignSync pode ajudar eles a fazer aplicativos melhores a primeira ideia que me vem a mente é o seguinte é com certeza não vai ser é por grupos com certeza um grupo não vai conseguir solucionar todos os problemas isso é fato problemas existem vários pra ser solucionados a minha ideia é que um grupo foque em um problema específico escolha esse problema específico e essa ideia do porquê que eu tinha falado é sensacional comecem a atacar esse problema porquê que esse problema existe e em cima dessas respostas continuem com os porquês continuem com os porquês em cima e tentem atacar o problema com uma solução mais simples possível eu acho que isso está em voga quanto mais simples for a solução mais aceitável ela vai ser acho que um bom exercício é single purpose é que cada cada aplicativo tente resolver bem um desses problemas só em vez de resolver mais de um quando a gente tenta resolver mais de um problema na mesma aplicação isso muitas vezes disfarça a gente não ter achado o problema certo eu acho que quando você acha o problema certo boa parte do problema já foi boa parte da solução já está aí se você achar muito bem qual é o problema então agradeço e peço uma salva de palmas para os nossos convidados obrigado pela participação de vocês com foco no usuário que ajudou a fazer a mesa e amanhã tem muito mais campus party quem quiser sacar um pouco e acompanhar a maratona de negócios a gente tem encontros todos os dias às 17 horas ali no palco Cross Space amanhã vai ser com uma banca de vários investidores vem o pessoal do fundo Pitanga vem o pessoal do Anjos do Brasil vem vários investidores que vão estar falando o que eles estão avaliando em projetos de startups quem quiser estar participando e vendo por favor ali no Cross Space amanhã e esse palco continua com a programação de empreendedorismo a partir das 10 horas uma boa noite boa campus party a todo mundo valeu obrigado